Olá, bom dia pra você! Começa agora mais uma edição do programa 5Watt, Telejornal de Negócios do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região. Veja os destaques de hoje, saindo do vermelho. Vendas no varejo da região crescem 2,7% no primeiro semestre deste ano. A expectativa para os próximos meses é boa. Com a saúde em dia, busca por um cardápio mais saudável, pode ser um prato cheio para quem tem ou pretende abrir o negócio no setor de alimentação. Moda full size, mercado aposta na diversidade de peças com numeração maior para conquistar clientes. Dia das Crianças, lojas e brinquedos comemoram a chegada da segunda melhor data do ano e o cinema deve continuar dando uma forcinha para os lojistas. Estação das Flores, movimento nas casas de jardinagens cresce em 30% com a chegada da primavera. A Criança de Taubaté Depois de um período conturbado, o comércio da região começa a dar sinais de melhora. Segundo pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, com base nas informações da Secretaria da Fazenda, as vendas no varejo cresceram 2,7% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015. Nos últimos 12 meses, ainda há uma retração de 1%, mas os lojistas estão com boas expectativas e otimistas para o final do ano. Henrique faz os cálculos, puxa os relatórios e, no final, o resultado é um balanço de vendas não muito satisfatório. A gente teve bastante queda em relação à quantidade de clientes entrando na loja. Infelizmente, tivemos que reduzir o nosso quadro de funcionário e tivemos que fazer adaptações dentro da loja, às vezes com um produto mais barato, trocando uma lâmpada antiga que gastava muito por uma lâmpada de LED e que já gasta menos energia. O gerente da loja Taco explica que, comparando os dados do primeiro semestre de 2015 com o de 2016, são nítidas as diferenças no rendimento. Nos primeiros seis meses do ano passado, a loja vendeu para 3.140 clientes e um ticket médio de R$ 109. Já neste ano, o estabelecimento atendeu 1.160 consumidores com um ticket médio de R$ 124. Para driblar a queda nas vendas, a saída foi investir na qualificação dos funcionários. Esse treinamento que a gente fez ajuda a gente a fazer o cliente comprar hoje, a comprar amanhã, voltar a comprar da gente e indicar ainda o cliente para comprar da gente. Então, com esse tempo de crise que a gente está enfrentando, a gente tem que aproveitar o cliente que entra em loja. Então, até nos números que foram mostrados ali, você viu que a gente aproveitou melhor a venda dos clientes. Por mais que tenha diminuído o número dos clientes, a gente aproveitou mais os clientes nisso. Apesar das reclamações de alguns lojistas, as vendas no comércio varejista da região metropolitana do Vale do Paraíba cresceram 2,7% no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2015. Esse pequeno aumento pode ser um bom indicador para o final de ano. Significa que nos próximos meses, se tudo correr dentro do esperado, nós vamos realmente ter um aumento de vendas. Nós vamos ter esse consumidor mais confiante indo às compras. Significa que o empresário, sim, deve começar a investir, olhar para o seu negócio e esperar um aumento nas vendas. A pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, com base nos dados da Secretaria da Fazenda, revelou também que em junho as vendas apresentaram um aumento de 3,3% com relação ao mesmo mês de 2015. Das nove atividades analisadas, seis apontaram crescimento, entre elas, autopeças e acessórios com 17,2%, farmácias e perfumarias com 6,5%, lojas de tecido, vestuários e calçados com 1,8% e supermercados com 1,7% de aumento. Leandra é proprietária da loja Láqua de Fiore, que explica que neste início de ano, já sentiu uma pequena melhora no seu negócio. Teve uma melhora de 5%. Eu coloco isso principalmente com as nossas divulgações e as nossas promoções. Então isso ajudou o cliente a vir para a nossa loja. A gente percebeu, no geral dos seis últimos meses, que a gente teve um aumento de 5%. Isso já é uma grande melhora. Com as datas comemorativas do segundo semestre, a empresária está otimista com as vendas. Nós estamos com uma expectativa grande, já fiz o pedido de Natal, então a gente imagina, espera um crescimento de 10%. Nós estamos fazendo promoções, nós estamos investindo em vários kits de Natal, e eu espero que a gente tenha realmente um aumento de no mínimo 10%. E ainda falando em vendas, o setor de brinquedos espera ao menos 6% de aumento para a próxima data comemorativa, o Dia das Crianças. No Dia das Crianças, é difícil deixar os pequenos sem brinquedos. Ah, a criança espera por isso, né? E criança é criança, né? Eu tenho um filho, que ele já ganhou um presente com uma roupa, ele olhou, jogou, não é brinquedo. Então o Dia das Crianças tem que ser brinquedo. São tantas opções para escolher, que a magia da brincadeira já começa na loja. Realmente, as crianças não ficam sem presentes. Segundo dados da Brinque, Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, em 2015, mesmo com o período de crise, o setor cresceu 11% no Brasil. A expectativa para este ano é que as vendas aumentem pelo menos 6%. Na realidade, a segunda venda do ano, a melhor venda do ano é outubro, né? Dia das Crianças. Primeiro é dezembro, segundo é outubro, né? O ano passado foi ótimo, né? As vendas, esse ano está meio assim, mas a expectativa ainda é de crescimento de 6%. O gerente da ReHap explica que as novidades desse ano estão mais uma vez relacionadas a filmes e desenhos. Exemplo, os pets do filme Vida Secreta dos Bichos. A Dora e o Nemo também saíram das salas de cinema e vieram para fazer a alegria da criançada. Já a Frozen, pelo segundo ano consecutivo, continua fazendo sucesso entre as meninas. É que nem fala, a propaganda é a alma do negócio, né? E eles estão batendo forte na mídia mesmo. Você muda, qualquer canal está passando propaganda de brinquedos, comercial, para estimular mesmo essa parte mesmo, que eu acho que foi muito para a tecnologia e agora está voltando com os brinquedos mesmo. Outro personagem que ganhou destaque na procura, tanto de meninos quanto de meninas, foi o Pokémon. Aqui, é possível achar desde karts até bonecos do jogo. Nessa outra loja, já está tudo preparado para receber os clientes. Estoque renovado com brinquedos para todos os gostos e bolsos. E equipe de vendas na linha de frente. José Elias é proprietário da loja Casa São José. Ele explica que mesmo com a tecnologia, os pais preferem estimular as crianças a brincarem da maneira tradicional. Os pais estão fazendo um trabalho em cima das crianças, de voltar a eles brincarem. E não eles porem os filhos do lado, numa máquina, em alguma coisa. Então, os pais investiram, esse ano estão investidos em jogos, em coisas educativas, em brinquedos que as crianças estão procurando. Aqui, a atração para as meninas é a boneca Baby Alive, que imita os comportamentos de um bebê de verdade. Ela faz xixi, engatinha e come até papinha. Já eles não saem de cena. Os heróis que fazem a cabeça dos meninos estão presentes novamente. Hulk, Homem-Aranha e Thor. Todos apostos para entrar no mundo lúdico das crianças. O brinquedo não é o que a gente quer. É o que a criança quer. Então, a dificuldade hoje de um pai, ou ele dá o que o filho quer ou ele não dá. Mas eu acho que o objetivo é trazer... Os pais vão ter o esforço de dar o brinquedo para o filho. A seguir, busca por um cardápio mais saudável, pode ser um prato cheio para quem tem ou pretende abrir um negócio no setor de alimentação. Não saia daí, o programa 5W volta já. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no SENAC Taubaté. Inscrições abertas para cursos nas mais diferentes áreas. Contamos com professores qualificados e uma completa infraestrutura. Fazendo o SENAC, você faz mais que estudar. Aumenta suas chances de sair empregado, porque aprende na prática. Faça mais, faça SENAC. Acesse nosso site ou ligue 2125-6099. SENAC. Aprendizado e conhecimento para sempre. Empresário, você conhece o 5W? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo. O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. 5W, somos o braço forte do comércio. Segurança é coisa séria e nós temos o melhor para o seu carro. Antes de viajar, faça um check-up gratuito na Ribeiro Pneus. Aqui você encontra excelência no atendimento, profissionais qualificados e produtos de qualidade. Pneus, amortecedores, suspensão, freios, balanceamento e alinhamento, injeção eletrônica e serviços mecânicos. São duas lojas em Taubaté para melhor atendê-lo. Uma no Parque Doutor Barbosa de Oliveira em frente à Rodoviária Velha e outra na Avenida Faria Lima. Pensou em segurança? Pensou na Ribeiro Pneus. Já se foi o tempo em que os manequins GG não encontravam roupas descoladas para usar no dia a dia. Hoje, com o grande potencial visto pelos empresários e a demanda do mercado de moda plus size, o público está aproveitando a maior diversidade de peças com a numeração maior. As roupas são coloridas, estampadas e modernas e com diferencial, o tamanho. Há nove anos, Helene resolveu investir no mercado de vestuário e apostou em uma proposta específica para atender suas clientes, o mercado plus size. Até antes mesmo de ser loja, nós já trabalhávamos com a numeração grande, né? Mas não havia esse nome, primeiro, e não havia tamanha demanda também. A partir do momento que nós viramos plus size, nós agregamos esse nome à nossa marca, a nossa demanda aumentou também. E por isso aumentou a quantidade de peças que nós temos comprado. A loja Sofia Modas Plus Size, em Taubaté, oferece roupas para diferentes ocasiões, desde a moda praia até o casual chique. Helene explica que a ideia é valorizar a mulher, independente do padrão físico. Afinal, a beleza também está nas curvas. Segundo dados da Associação Brasileira de Vestuários, o mercado plus size cresce cerca de 6% ao ano. Só em 2015, o segmento movimentou 4,5 bilhões no país, representando assim 5% do faturamento total do setor de vestuários. Agora, sabe aquela história que gordinha tem que usar só roupa escura para disfarçar e emagrecer visualmente? Não se prenda a isso. As estampas e o colorido também são muito bem-vindos nos looks. Basta usar a criatividade e se sentir bem ao vestir a roupa. Eu gosto muito disso. Eu acho que é o grande desafio, é você colocar na cabeça da mulher que ela pode usar aquilo que ela quiser. Então, se ela gosta de tons neutros, ela pode usar. Se ela gosta de tons escuros, ela pode usar. Sendo ela do manequim 36, 38 ou até os 60. E a nossa intenção é exatamente essa. De trazer para ela a novidade, a inovação, para que ela se sinta melhor, mais bem vestida, com a autoestima mais elevada e que ela consiga transitar nos diferentes ambientes onde ela está e se sentir referência também de moda. Paula é modelo plus size há um ano. Para ela, encontrar variedade de peças em lojas específicas torna a compra mais agradável. Foi muito interessante criar essas lojas plus size, para a gente ter onde escolher, onde achar as coisas para comprar do nosso tamanho. Você pode chegar e colocar as roupas e tudo vai servir, né? Além de facilitar para o cliente na hora da compra, uma loja segmentada oferece mais comodidade. A gente se sente bem confortável, a gente vai comprar uma roupa nas lojas que são para gordinhas. Tem o tamanho ideal que você quer. Aí você já fica mais de autoestima melhor. Daí eu achei super legal. O brasileiro está cada vez mais preocupado com a sua alimentação. E essa busca por um cardápio mais saudável vem sendo um prato cheio para os empreendedores que tem ou pretende abrir um negócio voltado ao setor. Seu Gil tem 83 anos e a 45 é vegetariano. Toda essa saúde e bem-estar está aliada à sua alimentação balanceada. Se você ingerir coisas boas, claro que você vai ter um metabolismo bom. Se você ingerir coisas estragadas ou tiver visto como bebida, cigarro, eu acho que você está prejudicando a sua saúde. Neste restaurante vegetariano em Taubaté, são mais de 55 tipos de salada e 10 tipos de pratos quentes, incluindo as receitas veganas, que não possuem nenhum ingrediente de origem animal. A gente tenta aliar o prato vegetariano com o sabor. Então, todos os pratos a gente faz para agradar um paladar de uma criança ou de um adulto. Então, a gente tem essa preocupação. A busca por um cardápio mais saudável tem sido um prato cheio para quem já tem ou pretende abrir um negócio no setor de alimentação. Segundo pesquisas, o Brasil já é o quinto maior mercado deste segmento e a tendência é crescer cada vez mais. As pessoas estão bem preocupadas, estão se conscientizando de que precisam cuidar da saúde. E eu acho que isso é o principal. Até os pequenos já estão vindo com essa consciência. Então, eu acho que isso é o principal para que todos possam ter uma vida melhor aí. Segundo pesquisas, quase 80% dos brasileiros declaram que saúde e nutrição são prioridades. E não é de hoje que se tem conhecimento de que uma dieta balanceada é a chave para uma boa qualidade de vida. Cristiane é responsável pela franquia Mundo Verde, em Taubaté, e explica que a preocupação com a saúde tem levado muitos clientes à procura pelos itens naturais e orgânicos. Eu acho que a gente está numa tendência aí de reeducação alimentar. Então, todos os dias a gente recebe desde mães que vêm preocupadas em levar para seus filhos uma alimentação melhor e para a saúde em geral da família. Então, a gente tem que fazer desde o preparo da alimentação mais simples, mas usando um sal melhor, um azeite melhor, opções de sobremesas. Valesca é nutricionista. Ela explica sobre a importância de substituir os alimentos nocivos do cardápio diário por outros mais saudáveis. A alimentação é tudo. Por exemplo, para praticantes de atividades físicas que a gente atende aqui na área da suplementação, a alimentação é 70% do resultado dele. E a saúde da pessoa, a qualidade de vida, o bem-estar. Para Valesca, isso remete às mudanças no hábito de consumo. Assim, o comércio também inova para atender os seus clientes, como explica a Cristiane. A gente tem uns salgados que eles são sem contaminação nenhuma de glúten. Nós só entregamos, só produzimos produtos sem glúten na lanchonete. E também fornecemos o cafezinho orgânico, então a pessoa pode sentar, começou o lanche de salgados, o lanchinho. É um mercado que está em alta, a gente tem visto várias, a gente tem acompanhado as matérias. E realmente é o único mercado que mesmo na crise, ele tem uma tendência de crescimento. Isso é muito raro. Então a gente não pode dizer que a gente não participa da crise, mas a gente consegue sobreviver a ela graças a esse público hoje que é crescente, né, que está preocupado com uma alimentação mais saudável. O Minuto Contador de hoje está no Escritório Ideal Contábil, que vai completar 32 anos em novembro e conta com 52 funcionários. O repismo é mais uma ferramenta para o empresário, para ele poder atender as obrigações dele de questões trabalhistas, e isso tem o aspecto, seja em favor do empresário, naquilo que ele pode economizar com encargos, porque é um acordo que é amplo e alcança bastante tanto o interesse dos empregados como do empresário, e também existe a parte onde o governo, utilizando os benefícios do simples nacional, ele também acaba viabilizando o cumprimento de todas as obrigações do empregador para com o empregado. Qual a grande importância disso também, além das questões que envolvem o interesse imediato do empregador e do empregado? Para a questão social que nós temos hoje, é uma ferramenta que melhora a contratação de pessoas para trabalhar, tendo até em vista que nós temos uma crise que a gente está gerindo. Em instantes, Estação das Flores chegará da primavera a movimento no setor de plantas e deixa o ambiente mais agradável e colorido. Nós voltamos já! Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5Watt. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 3011 0842. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o Repis. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado, Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o 5Watt e se informe sobre as vantagens do Repis. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no SENAC Taubaté. Inscrições abertas para cursos nas mais diferentes áreas. Contamos com professores qualificados e uma completa infraestrutura. Fazendo o SENAC, você faz mais que estudar. Aumenta suas chances de sair empregado porque aprende na prática. Faça mais. Faça a SENAC. Acesse nosso site ou ligue 21 25 6099. SENAC. Aprendizado e conhecimento para sempre. Empresário, quer oferecer mais benefícios para os seus funcionários? Você já conhece o cartão de vantagens do 5Watt? Totalmente gratuito, o cartão oferece para você, seus funcionários e os dependentes deles, uma série de descontos em mais de 100 empresas conveniadas com a gente. Faça já o seu. Mais informações no nosso site, portal5watt.com.br O Repis, regime especial de piso salarial, ainda gera bastante dúvidas nos empresários. Então, nós voltamos com esse tema aqui no espaço jurídico. Doutor Reinaldo, quais são essas dúvidas? Alexandre, a Convenção Coletiva de Trabalho do Comércio prevê o piso em geral, ou seja, a ser observado por todas as empresas do comércio. Entretanto, existe o Repis, que é o regime especial de piso salarial. E somente as microempresas e empresas de pequeno porte é que podem praticar o Repis. O Repis nada mais é do que salário diferenciado, ou seja, reduzido em relação ao piso para os empregados em geral. Então, é um benefício para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entretanto, para a prática do Repis, ou seja, desses salários reduzidos, há necessidade de autorização. Por isso, instalar na Convenção é uma cláusula por adesão. O empresário deverá requerer a autorização junto aqui ao 5-Watt para praticar esses salários reduzidos. Somente com essa autorização ele poderá, então, usufruir do Repis. Dúvidas é entrar em contato conosco aqui no departamento jurídico ou com o nosso setor aqui de atendimento. A estação das flores chegou. A primavera traz com ela mais alegria e um colorido especial para as plantas. Com isso, o movimento nas casas de jardinagens cresce em cerca de 30% nesta época do ano. Você já olhou para o seu jardim hoje? A primavera já começou. As flores estão com suas cores mais vibrantes, as plantas estão mais verdes e há quem diga que a jardinagem alivia o estresse. A presença da planta dentro de casa, ela exala alegria e paz. Você entrar em uma casa que não tenha uma planta, é um ambiente muito seco, um ambiente, não sei, parece sombrio para mim. Precisa ter flor, principalmente na frente da casa. O jardinzinho não abre mão. Dona Terezinha tem 84 anos. Para ela, cuidar das plantas é estar em harmonia com a natureza. Acho que eu estou recebendo delas saúde, porque a planta é uma coisa muito linda. A estação mais charmosa do ano deixa a paisagem assim, toda colorida. E é justamente nesta época do ano que as pessoas procuram um ambiente mais agradável. E a venda de plantas e flores aumenta bastante. Antônio é gerente no Vila Verde Garden, em Taubaté. E explica que a procura pelas plantas na loja cresce em cerca de 30% com a chegada da estação das flores. A primavera é uma época que tem mais flor, né? É a época de que todas as plantas florecem. Eu acho que tem mais procura. Aqui, o cliente pode escolher entre mais de 500 tipos de plantas. As mais procuradas são as azaleias e as primaveras. Marcos é arquiteto e paisagista. Para ele, o paisagismo é como se fosse uma moldura de um quadro. Valoriza a estética de uma residência, além de ter a função de deixar o ambiente mais confortável para o morador. O paisagismo, ele muda completamente a questão estética da casa. Ele chega moldurando a própria casa. Então, é muito importante por conta disso. E questão funcional mesmo, que é a questão de temperatura. O paisagismo da casa, ele pode até chegar a diminuir cerca de 2 graus, assim, da questão térmica da casa. Então, isso é muito importante também. Marcos explica ainda que, para projetos maiores, é necessário a ajuda de um profissional, para que sejam feitas as adequações de acordo com o espaço. Muitas pessoas tentam fazer por conta própria. E não tem o conhecimento necessário para isso. Muitas vezes as pessoas compram plantas de gosto, do gosto da pessoa, que são para sombra e elas acabam colocando no sol. E isso acaba fazendo a planta sentir. Ela pode chegar a morrer em uma semana, duas semanas. Então, você acaba gastando. Então, é sempre importante você procurar um profissional especializado nisso, para justamente ter um trabalho de qualidade e que não venha a dar problema no futuro. No dia 11 de agosto, foi publicado no Diário Oficial a extensão da nossa base territorial. Agora, o Cincovate representa mais cinco cidades da região. São elas. Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Paraibuna e Jambeiro. O nosso objetivo é oferecer aos empresários destas cidades os benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho, conquistados por nós, como já fazemos com os 11 municípios que representamos. Lembre-se, juntos somos sempre mais fortes. E temos uma boa notícia para o comércio. O consumidor de Taubaté está mais confiante. E a tendência é que as vendas melhorem nesses próximos meses. A nossa pesquisa, que verifica o índice de confiança do consumidor, revelou um otimismo maior das pessoas no mês de setembro, comparado com agosto. Esse índice subiu de 90 para 103. Podemos considerar um otimismo ainda moderado, visto que a escala varia de 0 a 200. Mas é um bom começo. Agora é torcer para o governo acertar a mão e fazer o país voltar a crescer. E por falar em política, estamos a uma semana das eleições municipais. A participação de todos, de maneira consciente, no pleito eleitoral, é fundamental para o bom andamento da cidade nos próximos quatro anos. Analise a situação e as propostas de cada candidato a prefeito e vereador. Há promessas que dificilmente serão cumpridas. Então, valorize o seu voto. E o programa de hoje termina aqui. Confira essas e outras reportagens sobre o comércio e o empreendedorismo em nossa região no site portal 5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri